adulto, vai todo mundo meio que acumulando, arte, vai tomando tiro das costas, é levado pelo lato, drop, mata o lato, não conseguiu finalizar, acabou a bala, acabou a bala, salvo pela bala, quem? Meu Deus, olha o Phelps, cara, o que o Phelps está fazendo hoje, velho? 1x0, olha, tá aí, velho.